Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Homem é morto a tiros e outras duas pessoas ficam feridas em bar de contagem. Um homem foi morto a tiros em um bar no bairro Amazonas, em Contagem, na Grande BH, na noite desse domingo 10. Segundo a polícia militar, o suspeito desceu de um carro e atirou na vítima que morreu na hora. Outras duas pessoas ficaram feridas. A polícia civil investiga o caso. O episódio ocorreu na Espetaria Hermanos, na Avenida Alvarenga Peixoto, por volta das 20 horas. Lucas Rafael Carneiro tinha 34 anos, estava no bar com amigos e a namorada, que estava sentada em outra mesa devido ao rompimento do casal. De acordo com a PM, o suspeito apareceu em um carro e desceu, efetuando vários disparos em direção ao homem, a cista abaixo. Uma mulher de 24 anos, que estava perto dele, foi atingida na panturrilha. Já um dos homens que o acompanhava, 52, foi baleado no braço. Enquanto a moça foi conduzida ao Hospital Municipal de Contagem, o homem se dirigiu por conta própria ao Hospital Santa Rita. Eles passam bem. O crime de acordo com a PM, a vítima foi encontrada caída ao solo, próximo à entrada do estabelecimento. O autor do crime chegou ao local, desceu do carro e disparou com uma arma de fogo na cabeça e no peito de Lucas. O bar estava lotado quando tudo aconteceu. Durante a investigação, a polícia descobriu que a namorada voltou ao bar e mexeu na cena do crime. Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem se aproximando do corpo e pegando itens pessoais da vítima, como celular e chaves do carro. Questionada, a moça confessou que levou os objetos por medo de se comprometer, já que o casal era envolvido com estelionato. Além disso, a polícia descobriu que a vítima tinha passagem por roubo e receptação. A PM procurou a família do homem para descobrir a identidade do autor, mas não teve sucesso. O suspeito fugiu do local do crime. Já a namorada da vítima foi conduzida à delegacia. Em nota, lei abaixo na íntegra, a polícia civil informa que a investigação está em andamento. A vítima foi encaminhada ao IML, Instituto Médico Legal Dr. André Roquete, para se submeter aos exames cabíveis. A motivação e a autoria do crime ainda são apuradas. Nota da polícia civil em relação ao homicídio de um homem de 34 anos, ocorrido na noite deste domingo, 10-4, no bairro Amazonas, em Contagem. Tão logo acionada, a polícia civil deslocou equipe da perícia criminal ao local e realizou os primeiros levantamentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Dr. André Roquete, IML, para se submeter aos exames cabíveis. Após a ocorrência, nenhum suspeito foi encaminhado à delegacia de plantão para as medidas legais cabíveis e a PCMG instaurou um procedimento investigativo para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime. A investigação encontra-se em andamento.